Tem um assunto que eu fiquei com um negócio na cabeça, que eu também gosto muito do Tayroni, a gente tava falando do Tayroni e tal O Tayroni ele canta rocha né cara, as músicas dele são boas né Ele tem uma voz marcante, linda, romântica Vocês já foram em algum show do Tayroni? Não, a gente só vê ele pela TV É? Mas já teve show dele ali pertinho de onde vocês moram? Já, mas a gente não tem condições de ir Ou seja, vocês nunca viram o Tayroni de perto? Não Vocês gostariam de um dia ver o Tayroni de perto? Claro que sim, com certeza Poxa, vocês tinham que ter avisado a gente, minha produção poderia ter avisado a gente que o Tayroni Pô gente, mas como é que não? Podia ter trazido o Tayroni aqui Vamos gravar o negócio, vamos fazer, mandar uma mensagem pro Tayroni Vamos mandar uma mensagem pro Tayroni então? Vamos Vamos mandar, mas antes de mandar uma mensagem, qual é a música que vocês mais gostam de cantar assim? Dez dias Como é que chama? Dez dias Dez dias, e essa música também vocês chegaram a cantar com a vassoura, você com a vassoura e você batendo na mesa ou não? Sim A gente chegou a tocar já com violão e teclado mesmo Então eu quero que vocês mandem um recado primeiro pro Tayroni, aí depois que vocês mandaram o recado pra ele, aí vocês vão cantar a música dele, tá bom? Tá bom Pra ele ver, vai que ele tá vendo aí, com certeza Com certeza alguém já ligou pro Tayroni, se ele não tiver vendo o programa, alguém já ligou e falou Tayroni, liga lá na Record, que tá passando lá duas meninas que te amam no Rodrigo Faro E como ele é um cara legal, super humilde, quem sabe ele não procura vocês É verdade De repente dá uma ajuda, né? É verdade Então, fiquem à vontade, olhem pra cá Isso, isso, aí, aí Pode olhar e fiquem à vontade Primeiro manda o recado e depois eu peço pra vocês cantarem Tayroni, a gente te ama muito Nós somos suas fãs Nós te admiramos muito Você tem uma voz linda, você é muito humilde, você tem muito carisma Nós amamos seu estilo de música E o nosso sonho é que você grave uma música com a gente, tá? Que a gente te admira muito Olha! Então agora, Tayroni, eu entrei no meio aqui delas, porque é o seguinte Elas gostam tanto de você que agora elas vão cantar uma música pra você, tá bom? Vamos lá, então? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Elas tomaram um susto quando elas ouviram a voz do ídolo delas O Tayroni tá aqui Desde o comecinho pra prestigiar vocês nesse momento tão importante Adilane, Vitória Olha o Tayroni aí, minha gente! Claro, quando ele soube da história dessas duas, ele fez questão de vir no programa Pode amassar, pode amassar, pode amassar Quero saber o seguinte Mais bonito pessoalmente, hein? Muito mais! Sonharam quantos dias com esse dia aqui? Fala pra mim Quantas vezes vocês pensaram de estar frente a frente com o Tayroni? Um milhão de vezes a gente pensou em estar aqui com ele Eu preciso contar uma coisa pra vocês O Tayroni, ele tá aqui hoje Não só pra ver a história de vocês que tá sendo contada pra todo mundo Mas, Tayroni tem uma surpresa muito especial Que vai mudar completamente Uma não Duas surpresas Ai que bom Três surpresas, ele acabou de falar Melhor ainda Que vão mudar completamente os rumos da carreira e da vida de vocês Tayroni, como é que você acha que elas vão reagir quando você contar? Vão gostar? Vão, vão Vai ser importante pra carreira delas? Vão adorar, se Deus quiser elas vão gostar Vai ser importante pra carreira delas também Então vamos fazer uma coisa? Vocês nunca viram o show do Tayroni, né? Nunca? Nunca conseguiram Não Então agora, vocês vão ver de camarote Porque o Tayroni vai cantar especialmente pra vocês E aí depois Depois Eu vou falar que surpresa é essa A Tayroni vai contar pra elas Tem aquelas surpresas todas Então, Tayroni, canta pra gente Solta o som Que agora As meninas vão te assistir Vai girar a bola Eita Lembra do José Que faz tudo que a sua mulher quer Ela não sabe Mas ele vive no cabaré Eu sei que santo ele não é Lembra do João Que jura ser fiel e anda dado a mão Pra sua mulher jura paixão Tá comendo a carne onde se ganha o pão A aliança não quer dizer nada Não impede fazer coisa errada A sacanagem Confiança vale mais que 18 quilates Aliança invisível Eu sou sua pro resto da vida Confia, confia, confia Aliança invisível Eu sou sua pro resto da vida Confia, confia, confia Aliança invisível Aliança invisível Eu sou seu e você é minha Confia, confia, confia Aliança invisível Eu sou seu e você é minha Confia, confia, confia Aliança invisível Aliança invisível Aliança invisível